Olá, eu sou Arnaldinho Borgo, no programa Gente da Gente, vamos bater um papo com ele, um jovem, morador de Praia da Costa, também empresário no ramo de entretenimento infantil, o nosso amigo, o nosso irmão, o mágico, Marcos Galdez. Antes de mais nada, quero esclarecer que estamos aqui respeitando o distanciamento que preconiza a Organização Mundial de Saúde e, por esse motivo, não estamos usando as nossas máscaras. Todo mundo está curioso, queremos saber quem é o mágico, Marcos Galdez. Então, Marcos Galdez, sou mágico, nascido e criado em Vila Velha, empresário no ramo de festa infantil há 30 anos. Uma empresa familiar, uma das mais conhecidas no Espírito Santo, sou formado em publicidade e também em direito. Sou um filho trabalhador e um irmão dedicado. Conta pra gente, Marcos, o mágico, como é viver em Vila Velha e morar na Praia da Costa. Morar em Vila Velha e na Praia da Costa, a cidade é maravilhosa e abençoada. Eu sinto que eu e Vila Velha, a gente tem uma ligação. Eu sei que eu posso fazer mais por Vila Velha, eu sei que Vila Velha é uma cidade abençoada e não tem como eu deixar Vila Velha do jeito que está. Então, eu sinto que eu tenho uma tarefa a cumprir em Vila Velha. Sabemos que o mágico Marcos Galdez é muito trabalhador. Mas no seu momento de lazer, o que você faz? Qual é o seu hobby? A minha irmã tem síndrome de Down. Nas minhas horas vagas, eu costumo levar ela no cinema e ver filme três, quatro vezes repetidamente. Também levo ela para caminhar em Interlagos, a gente faz caminhadas, fazem vídeos, bota no TikTok e dá bastante gargalhado. E quando a gente está em casa, um fica pentelhando o outro, vê filme, ela fica no computador dela. Esse é meu hobby, é me dedicar à minha irmã, que ela é a minha grande inspiração. Como eu não tenho filhos, o meu maior prazer. De jeito para a gente, bate bola, quem é o seu ídolo? É a minha mãe, pois a minha mãe é uma pessoa batalhadora, guerreira e nunca vi uma pessoa como ela. Dá o sangue dela para os filhos para poder realizar tudo. A minha mãe, sem dúvidas, é o meu maior ídolo. Conta para a gente agora se você pratica esporte e conta qual é o seu time predileto. Pratico, pratico esporte sim. Jogo bola há 20 anos ali na praia, no time Gala da Praia. Também pratico academia, faço academia no boxeoteco. Meu time é aquele que todo mundo tem na ponta da língua, é o famoso Mengão. Sou flamenguista, mas não sou fanático. Assisto de vez em quando, torço, mas sei que o Flamengo está sempre lá em primeira. Conta para a gente o que você mais gosta de comer. Qual é o seu prato que você gosta? Olha, adoro um churrasco e um peixe peruá com a minha irmã. E você sabe cozinhar? Eu faço o básico do básico. Arroz e miojo? Arroz e miojo. Quer dizer, ovo e miojo? Não, na verdade eu só passo manteiga no pão. Bem sincero, né? Qual frase que você mais gosta? A frase que eu mais gosto é venha comemorar a vida, pois a vida é uma dádiva, né? E a gente tem que agradecer e comemorar ela todos os dias. E o seu maior sonho, Marquinhos? Olha, um dos meus maiores sonhos é passar no concurso da Polícia Federal, me eleger a vereador e poder fazer a diferença em Vila Velha. Tudo tem em sua hora, tudo no tempo de Deus. Vai dar certo ainda, não tenho dúvida disso, que é um bom nome, um bom quadro para a cidade de Vila Velha. Esse aqui foi nosso amigo, gente da gente, Marcos Galdêncio. Marcos Galdêncio 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 Marcos Galdêncio